Realmente tá bem lotado, mas a gente vê que parece que o pessoal aglomera aí por... Fala galera! Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um episódio da nossa websérie Conquistando o Brasil E hoje a gente voltou pra Maragogi pra conhecer um lugar aqui incrível que não poderia faltar no nosso roteiro Que se chama Caminho de Moisés Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma praia que fica um banco de areia... Nem vou falar! É melhor... Vamos ver, vamos ver, gente! Só que a maré, ela tá meio que... É agora! É! O nível mais baixo e nem é tão baixo assim! Nem é ainda o limite ideal! É, então a gente tá correndo pra ver se consegue pegar esse banco de areia bem sequinho! Vamos ver, vamos ver, vamos ver isso aqui, ó... Estamos no trânsito, gente! A gente olha isso aqui, lugar pra estacionar é possível! Gente, gente, tá lotado mesmo, assim... Lotado, lotado! Achei um lugarzinho aqui, ó... A gente achou aqui... O que que acontece? Hoje é feriado! Então... Tá bombado! Tá bombado! Olha isso! Ó, olha isso as imagens do drone! Realmente o povo tá passando pelo caminho de Moisés! Meu, que água incrível! Muito bonita mesmo, turquesa, assim... Fora de série! Gente, eu tô impressionada com a cor dessa água! É azul, 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 azul! Azul nível Bahamas! Nível Bahamas mesmo! Olha isso! Aí aqui a gente tá vendo que tem uns pontos pra você tirar foto... Aí eu não sei ainda quanto que paga, vamos perguntar aqui! Oi, o que que é pra tirar foto? Quanto é, moço? Cinco! Cinco reais? Cinco reais! Pra tirar foto! E deve sair umas fotos bem legais que eu acho! Legal, hein? No balanço também? É! Beleza! Ó, por isso que é bom vir exatamente na... Tábua de maré baixa! Porque, ó, vai subindo, você vai perdendo esse banco de areia aqui, ainda que tá raso! Só que pra foto, não vai ficar perfeitinho aí pra você atravessar o mar! Tem bastante gente aqui? Tem! Mas, dá pra você achar alguns ângulos, ó! E tirar aquela foto sozinho aqui, aproveita o marzão! Tem! 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 Se inscreva no canal. 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 O rapaz falou que não dá multa. O que dá multa é parar aqui no acostamento. Que não foi o caso, tá gente? Meus amigos telespectadores do Mochila Cheia. Essa é a praia do Jantunes, uma praia também muito famosa. Tá no ranking aí, no top master lindas aqui de Maragogi. Como a gente foi primeiro lá no Moisés, no caminho de Moisés, a maré já subiu, então não tá aquelas piscinas naturais. Mas dá uma olhada na internet, que lindo que fica isso daqui. E a água azul turquesa, meu, impressionante, tá muito bonito mesmo. Hoje é final de semana, tá cheio, como vocês viram. E de preferência, se você não gostar disso, né, ou você preferiu mais tranquilo, venha no dia de semana, que isso daqui vai tá filezinho, bonito mesmo. E realmente, recomendo, maravilhoso. Se você piscou e nós estamos aqui em Porto de Galinhas, no centro. E a gente tava com muita vontade de comer lagosta. Calma, depois de uma hora e meia, né, ali de estrada. Depois de uma hora e meia de estrada, eu cochilei. E já chegou o nosso prato aqui, olha que lindo, pra duas pessoas, gente. E mais uma garrafa de vinho, tá? Não é uma taça, é uma garrafa inteira, num valor muito especial, que eu não lembro qual é, mas a gente vai deixar aí embaixo. E mais uma aguinha aqui com limão, filé. Bora comer, e olha a decoração, que legal, ó. Decoração de conchas. E vamos lá. Como é que surgiu esse nome Porto de Galinhas aqui? A gente tá num distrito, né, que pertence ao município de Ipojuca. Então, Porto de Galinhas, esse nome surgiu ali atrás, no tempo de escravidão. Quando viam navios aqui, eles atracavam, né, e rolava um comércio ilegal de escravos. E aí, pra disfarçar tudo isso, eles escondiam os escravos meio que no porão, assim, dos navios. E em cima, eles colocavam uma... como se fossem umas gaiolas de galinhas, né, gente. Então, aí assim que chegava esse tipo de embarcação, eles gritavam, olha, tem galinha aí e tudo mais. E aí surgiu esse nome. Agora a gente tirou pra dar uma relaxada um pouco, porque, meu, tá sendo uma viagem tanto de lazer como de muito trabalho. Então, lazer e trabalho começaram a se misturar mais ultimamente, né, e já fazem mais de 20 dias de viagem, a gente ainda não sentou numa praia, não ficamos, assim, jogado na areia, sabe, assim. Então, a gente vai tirar hoje pra relaxar um pouquinho, até porque a gente tá num lugar bem legal aqui em Muro Alto, no Samoa Beach Resort. Então, meu, nada é melhor do que dar uma descansada. Descansar de viajar faz sentido? Enfim, é isso que vai acontecer hoje. O Júlio já tá ali. Entra aí, Júlio. Bora! A Júlio tá com frio, mas já já a gente vai entrar na piscina, ficar aqui, relaxar um pouquinho e... Ah, curtir um pouco, né, gente? Hoje no nosso... Nossa, vai pra sério, conquistando o Brasil. Galinha! Meus amigos, camaradas, seguidores deste canal, estamos agora na praia... Não, não tô. Eu não tô na praia, não pode falar, estou. Essa é a praia. Ai, amor, tô com uma cara de acabado. Falado. E, galera, como é que surge? Não, caramba. O Brasil! O Brasil!